Senhor Jabiroca! Você tá brabo? Eu sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? Então ele é? É! Valeu, rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo, que o apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer! Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão. Se capotar, só segura no braço do Xandão que ninguém morre. E tome-se da bobaice! Achou que eu tava brincando? Muita piado! Que que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Alimento? É, ué. Supera! Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembro. Nunca nem vi, não. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Sumidão! Tu vai me matar! Sai daqui! Sai, Lazaren! Sai! Sai daqui, seu demônio! Morre! 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 Entendo! Mano, tu é gay? Tu que é gay? Tu que é gay? Tu que deixa? Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Não, nunca nem vi. Ah! 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 Ah!